O jesuíno que tirou o arculano na mão da volante Miserável Marcelo se cansa da autoridade de Solange Querem determinar o que vocês têm que vestir E o que é pior Querem determinar o que vocês têm que pensar Eu não vou mais compactuar com esse cerco de horrores Em que estão tentando transformar nosso colégio de sapiência Chega! Daqui a pouco, Malhação Vidas Brasileiras Você joga na loteria e logo pensa no que fazer com tanto dinheiro Viagens, mansões, iates Mas você só tem uma chance em 50 milhões de ganhar Já a chance de se precisar de doação de sangue na vida É uma em cada três pessoas Acertar na loteria você continua acreditando Agora, precisar de sangue nem passa pela sua cabeça Hoje tem paredão do bem no BBB19, minha gente Mas vamos recapitular aqui Como que Gabriela, Rodrigo e Tereza chegaram nele Vamos juntas que a gente é minoria Paula, parabéns, você é a nova líder Clima de tensão no ar Domingo a parada vai ser quente Eu acho que eu sou alto E no Salve-se Quem Puder, rolou uma surpresinha Sorteado, vai indicar alguém ao paredão? T.T. Quem você indica? Rodrigo E o jogo seguiu outro rumo Paula, quem você indica ao paredão agora? Agora, Gabi Um voto desperdiçado nessa altura do campeonato É um risco muito alto O meu voto hoje vai na Ariane Temos um empate, Paula Entre a Carol Peixinho e a Tereza Tereza Lógico Burra fui eu Mas dessa vez você vota pra imunizar Então corre lá no gshow.com Barra BBB Logo depois de O Sétimo Guardião Tem Big Brother Brasil pra você Oferecimento Anhanguera iFood Trident Idaibaba Zandal Praia e Piscina E Burger King Uuuuuh La 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 Legenda Adriana Zanotto